Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Primeiramente, mão de satisfação Pra quem sabe eu tô morando em São Paulo Tive que viajar seis horas pra tá em São Gonçalo Pra poder chegar aqui e fazer minha rima Cheguei atrasado porque tá sem condução no Catarina Nenhum veio chegar mais lá por causa da barricada E mesmo assim me expulsei pra fazer minha improvisada Eu cheguei na batalha e me sagrei campeão Pra falar essa parada que é do coração Eu tá ligado né meu mano, eu sei que teve até panela pra um lado, panela pro outro Eu reconheço isso, eu sei disso muito bem Mas temos que nos assumir porque somos bons garotos Aí o bagulho interessante que eu tenho que falar Eu sei que vocês tão no pató de telespectadores Mas eu quero pedir uma salva de palma Porque toda patéria e MC são os vencedores Sabe todos os MC, os amigos de Tinec e os compositores Sabe todos os jogadores de basquete O bagulho é louco, os caras ninguém se mete Tá ligado amigo que cola, ninguém embola Um bagulho é muito louco, reponzica e nem chiclete Tá ligado amigo o bagulho é ICS, não é sorriso Tá ligado porque eu viso O bagulho é verdade real, papo sobrenatural Meu amigo vem legal, é a batalha do real Mas estamos na batalha do tanque O amigo leso, tamo junto, tá na mão até que nego arranque Porque aqui tamo junto É o jiu-jitsu, é o prefixo Eu vou fazer o meu vício Eu tô com o Midnight Underground Tá ligado meu amigo, faço verdadeiro e não é praude O bagulho é louco, sempre pouco É a batalha, acontece meu amigo, vai se bater É o mic tá na minha mão Novamente pra colar aqui foi má satisfação Se eu falo alguma bosta Eu peço perdão é porque a essas aturas Admito que eu já tô loucão Mas satisfação colar em São Gonçalo Pra quem não me conhece eu vim direto de São Paulo Junto com os moleque Pra fazer um rap Posar na foto Clique, um claque, pode pá, geral levanta a mão Muito obrigado pra vocês, é toda gratidão Perdi na primeira fase É ultimamente eu tô assim Não ganho, só fico no paz, não vai dar nada Aí Gafari, valeu pelo convite Aê, tô curtindo muito a onda desse beat Muito obrigado aí, tô no Rio de Janeiro E se Deus permite, lá vai pro país inteiro Isso é roda cultural, batalha do trânsito Que a plateia quer ver? SANG! Satisfação na poesia Independente do que eu não faço noite e dia Temos um mundo e tem que saber que vale a pena Isso daqui é mais do que solução e problema Vida um joseiro do norte com bastante careza Hoje no RJ representam Fortaleza Tu sabe que isso aqui é mais que poesia Independente do que eu não esteja Eu não me sinto em família Bom, é mais do que a vitória É mais do que chegar numa batalha mesmo Tornar um freguês Eu tenho vários problemas e também coitivo Mas isso aqui vale a pena Só de estar entre vocês É nóis Só de estar entre vocês Qual é que é a fita, é minha vez É uma satisfação ter atravessado estado Nunca imaginei que ia estar num solo sagrado Pra algum isso nunca aqui significou nada Mas isso é um tempo de entronizada Onde vários monstros surgiu Por isso que é uma das melhores batalhas do Brasil Não é fazendo média É uma questão de estratégia Por isso que eu sempre puxo a rédea Vou lá em São Gonçalo Pra quem não sabe eu vim de São Paulo E tenho que ter responsabilidade o que eu falo Por isso que é um sonho Tá aqui pra cada um Cês sabem que eu não sou comum Eu sei que eu vou fazer um bagulho bonito E há cinco anos atrás eu já sonhava Puxar esse livro então Roda cultural Batalha do canque, o que vocês querem ver? SONKER! Roda cultural Batalha do canque, o que vocês querem ver? SONKER! Com a satisfação Na primeira fase Pedi pro campeão Eu pedi pro Fael Tá tranquilo Pois todo mundo nota Que um aprendizado está na derrota Então Eu tá ligado com o bagulho todo Rê manda e manda e manda no show Igual a bota não para Mataram a mas agora manda Sem tudo flow Igual a dor do que você quiser E você tá ligado na propiciação O importante é participar E não ser campeão Mas tudo bem é meu mano SEMEGA Rima na banha Vai se fuder Porque sempre a cultura ganha Então Em geral Eu rimo aqui sem intervalo Bagulho é muito doido Eu vou rimoado em São Gonçalo Tá ligado, mano? Eu chego nessa live Eu chego triangulado Mandando o verso que cabe Por isso que eu mando em cima Do instrumental Vou chegar em Nelco Eu já fui campeão estadual Não é tranquilo Eu já fui representar o meu estado Só pra quem lembra Que o moleque é abusado Isso ali com as voltas do aliado Só pra lembrar Que tem nome de defutado Brino Vamos puxar a regastação Fazer o Rick Robert Sou cristalha campeão Salve pra batalha do canque Tudo que vai roda Nós tá perdido É com o governo É início de batalha Abraça e fala que tomeu Eu tô representando A batalha do policial O M. Charlie já ganhou E não é problema meu E muito tempo Se lembra O que foi que é protegido Cuida licença do teatro Pra eu mostrar também meu brilho Essa porra tá mais cheia Do que a fila do auxílio Oh, parece até a fila da caixa Amigo, dá licença Nas minhas costas não encaixam Porque eu sou sujeito homem Eu sou pai de família Barulho pra minha gangue Barulho pra quadrilha Que se é batalha do grande Não é bom, tem que ter vontade Barulho pra tudo Tudo bem Não vai que eu botar No acelerador mais tarde É que você pega Barulho pra gente Que faz tudo mais barulho A capacidade de conhecimento Todo mundo fica Barulho na real Eles que falam aqui Isso não é batalha de sangue A gente fica a lixo Na cultura de hip hop Mano eu sou a D.K.O. Que grota Com todos os meus amigos E a família dessa espota A gente pode cair Mas eu vou levantar Vai contar todo mundo Que aqui a gente vai ganhar Puta que pariu é para de Magdá Dj 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 J AHA Puta que pariu é para de Magdá Dj 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 AHA Oiamo puta que pariu é para de Magdá Dj Dj Oiamo puta que pariu é para de Magdá Dj Dj AHA Salve salve é para de Magdá Queria estaria aqui algum dia Camila do Anna Maria E tem uma parte vagabundo que me confundiria Sei que lá de cima a terra do gê do rimar DJ, DJ, DJ Sei que lá de cima a terra do gê do rimar Sei que lá de cima a terra do gê do rimar Se eu tiver aqui embaixo eu nunca vou errar DJ, DJ, DJ Só pra finalizar quem perde ganha nessa praça Ai que lascar, vamos só beber cachaça Ae, ae, com todo o respeito Ae, ae, ae DMC mandando um bristalho aqui de cada um Pra você bem que no bristalho é que procura o zoom Uma mulher muito ruim, ele casa aqui na gente Um, salve pro parceiro, tô fazendo aniversário DM, tá suave aqui na rimaralha em égua Tá suave pra talha da seba Toda quarta-feira sete e meia rapaziada Coloca praça de neve, mandando um improvisado Ae, chega no rebelde simprovisado Eu tô num tranque, um sonho realizado É nossa família, eu não conto com a sorte Hoje é em Pioca, em São Paulo é corote E tamo junto, todo mundo tá no banque Entrou essas ideias, batalha que é distante Eu vou seguir, cê já viu Essa garrafa era sua, cê mostrou que tô bacio Isso é uma bagulha corote sem venerastia Que já foi muito corote, agora é essa ousadia Vai de sacanagem, ousadia e alegria Bagulha muito séria, quem acende é uma bojinha Uma satisfação tá aqui, eu sou de niflãs Bagulha muito doida e eu não presto com pregoi Eu tô feliz demais, mano, amorão Por que que pariu? Feliz com os mano aqui Que representam o Brasil Tamo junto, vagabundo, eu tô junto com os meus Preserva a voz de Deus, preserva a voz de Deus Ah, só vi uns pedeus, o bagulho é muito louco Dessa vez que aconteceu O que não vi não viu, o que não vi não veio Tá ligado? O vento batia não vê no véu Tá ligado? Eu tô cumprindo o meu papel O vento não é Gabriel, eu tô jogando as palavras pro céu Tá ligado? Eu tô com a pistola, é meu carro O pistola é foda O pistola é vento, mano, bate e incomoda O pistola é yoga Pistola é meditação e na função, transcrição Porque o bagulho é louco, eu tô vendo tipo Ferrari Muito barulho e barulho, meu irmão Gaspari Muito barulho e barulho, meu irmão Gaspari Que faz acontecer a vitória, a literatura Nós tamo junto aí, então, que ninguém se cura Essa é a nossa postura Tá ligado? Eu tô com o patiante, eu mirou Então sabe o que eu tenho artigo Eu tô com a MC, apresentando a batalha Conjunto, os MCs nunca jogam a tralha O bagulho é louco, sua ação é sacanagem Vamos fazer barulho, só quem se sente à vontade E aí E aí E aí E aí E aí